Eu passo a palavra à doutora Marina Rodrigues, da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da Faculdade de Direito da USP. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor ministro, professor Alexandre de Moraes, em nome de quem cumprimento todos os presentes, especialmente os companheiros de luta da população de rua. Eu represento aqui hoje a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, que é um projeto de pesquisa e extensão que pauta o acesso a direitos para a população em situação de rua há mais de 10 anos e é vinculado a Faculdade de Direito da USP. Ali na subprefeitura da Sé, hoje, há mais de 12.800 pessoas em situação de rua. É por esse número expressivo que é possível falar que a cidade de São Paulo é representativa da situação de rua no Brasil. Ao longo dessa audiência, diversos representantes debateram a urgência da inclusão da própria rua no censo. Um outro eixo sensível à disponibilidade de dados que eu gostaria de abordar aqui é que as violações de direitos não estão sendo mapeadas de forma institucional e, quando estão, elas são insuficientes. O que representa um entrave para pensar os três eixos estruturantes dessa DPF que o ministro solicitou. A prevenção, a saída e as violações de direitos da rua. A ausência de produção e sistematização de dados interfere na formulação de qualquer estratégia para sua superação. Eu gostaria de tratar aqui, brevemente, os impactos dessa negligência a partir das denúncias que chegam semanalmente na Clínica Luiz Gama e no Comitê Pop Rua de São Paulo, que fazemos parte, principalmente a partir da zeladoria urbana, dos óbitos de Covid e das vagas de acolhimento. A zeladoria, ela se insere no serviço público de limpeza urbana e seus usuários devem ser todos que usufruem direto ou indiretamente dos espaços públicos urbanos, incluindo a Pop Rua. Diante das violações de direitos que ocorrem durante as atividades de zeladoria e que muitos colegas já apresentaram aqui, não existe uma resposta institucional capaz de repensar esse modelo. Isso porque não há um canal de denúncias estruturado, não temos dados sobre o número de abordagens, sobre quantos pertences são retirados e nem sobre quantos contralacres foram dados a essas pessoas. Todos esses dados deveriam existir, eles estão, inclusive, previstos no decreto que regula a zeladoria. Temos, de um lado, a ausência de um registro formal desse serviço e, de outro, denúncias semanais no Comitê Pop Rua e na própria Clínica Luiz Gama, enquanto um grupo de pesquisa. De maneira semelhante, durante a pandemia, o apagão de dados se tornou novamente evidente. Em relação aos óbitos de Covid, houve negligência do poder público em padronizar o preenchimento do campo de logradora do Formulário Nacional de Óbitos e o despreparo dos profissionais de saúde para atender as demandas da rua. Em São Paulo, os dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde permaneceram desatualizados e subnotificados por muitos meses. Enquanto os dados oficiais não indicavam mais de 38 óbitos até maio de 2021, uma pesquisa independente da Clínica Luiz Gama, em parceria com o Lab Cidade da FAUSP, comprovou que houve, no mínimo, 95 mortes. Ou seja, o índice de subnotificação foi de pelo menos 60%. Ainda hoje, não temos acesso às informações atualizadas da Prefeitura, que insiste em trazer dados comprovadamente subnotificados, criando uma falsa ideia de que as políticas implementadas foram suficientes e adequadas. A situação se repete em relação às vagas em centro de acolhida. Em 2020, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ESMADS, chegou a anunciar a existência de 22 mil vagas, omitindo que essa contagem era duplicada e considerava como duas vagas quando o usuário do serviço permanecia nos períodos diurno e noturno, o que criou mais vagas do que leitos disponíveis. Até hoje, não se sabe quais são os equipamentos que contam essas vagas duplicadas. Não há também, de forma transparente, uma distinção do tipo de vaga que está disponível, quais são acessíveis para mulheres, para famílias, para pessoas LGBT e para pessoas com deficiência, por exemplo. Assim, mesmo que a Prefeitura apresente um aumento do número de vagas, como apresentou aqui, esse número não contribui se ele não vai considerar o aumento de pessoas em situação de rua no mesmo período, o tipo de vaga disponível, a distribuição territorial e a qualidade dos equipamentos ofertados. E ainda, como repetidamente trazido aqui nessa audiência, a moradia é uma medida urgente que se impõe como prioridade para a superação da situação de rua. O albergue não é moradia e muitas vezes pode ser fonte de violência e desumanização. Apresentar dados frios de aumento de vagas sem pesquisas qualitativas complementares não esclarece o estado de coisas que se encontra a própria rua. Então, pelo exposto, gostaríamos de recomendar a oficialização de canais e fluxos de denúncia a partir da efetivação de normativas já existentes e não cumpridas da orientação e da orientação de instâncias juridicionadas para elaborar e sistematizar um fluxo de encaminhamento, a inclusão da pop rua no censo e como parte do déficit habitacional e a determinação de transparência e atualização mensal dos dados apresentados pelas Prefeituras, bem como da abertura para que a sociedade civil engajada na temática e as instituições especializadas possam contribuir para a realização dessas pesquisas. Por fim, eu queria só destacar o dever de responsabilidade do judiciário em relação às famílias vítimas de despejo. A campanha do Despejo Zero determinou que, quando não suspensos os despejos, fosse ofertada alternativa emergencial de acolhimento para as famílias despejadas. Mesmo assim, nunca houve uma sistematização de quantas dessas pessoas foram atendidas por outros programas habitacionais, quantas foram para a rua e se a realização do despejo em determinada região permitiria, de acordo com a oferta de vagas disponíveis, que todas as pessoas fossem, de fato, acolhidas. Muito obrigada, ministro. Obrigado. A doutora Marina terminou exatamente no momento que tocou a campanha. Merece o prêmio aqui de pontualidade britânica da audiência pública, que fique registrado nos anais do Supremo Tribunal Federal. Ah, se todos fossem assim... ... ... ... Abertura